Santa Faustina Kowalska, uma freira polonesa, é conhecida por suas visões e mensagens sobre a Divina Misericórdia, detalhadas em seu diário espiritual. Um dos temas mais inquietantes e impactantes de seu diário é a descrição do inferno e das penas eternas que aguardam os pecadores. A profecia dos fins dos tempos, frequentemente associada às suas revelações, ganha novo fôlego nas discussões contemporâneas, especialmente em 2024, ano em que muitos acreditam que os eventos preditos por Santa Faustina possam se concretizar de maneira dramática. Em suas visões, Santa Faustina foi guiada por um anjo ao abismo infernal, um local de vastidão incomensurável e sofrimento inominável. As penas ali experimentadas são descritas em detalhes assustadores. A primeira pena é a separação eterna de Deus, um tormento insuportável para a alma criada para viver em comunhão com seu Criador. Esta ausência de Deus é seguida pelos remorsos incessantes da consciência, uma constante autoacusa e desespero, sabendo que o destino de sofrimento nunca mudará. Nesse momento, convido você a escrever nos comentários o nome de alguma pessoa especial que esteja precisando de oração ou algum pedido especial que você esteja precisando para que possamos incluí-la em nossas orações diárias com o Rosário. Ao unirmos nossos corações e intenções em oração, podemos potencializar as bênçãos e ser instrumentos do amor e da graça de Deus na vida daqueles que nos rodeiam. O fogo infernal é descrito como uma chama espiritual que penetra a alma sem consumi-la, inflamada pela ira divina. Esta é uma dor puramente espiritual, uma experiência de calor intenso que nunca cessa. Além disso, há a escuridão contínua, permeada por um fedor horrível e sufocante. Apesar da escuridão, os condenados conseguem ver uns a outros e os demônios, perpetuando uma visão contínua do mal ao seu redor e em si mesmos. A companhia constante de Satanás é outra pena aterrorizante mencionada por Santa Faustina. Esta presença maléfica intensifica o desespero, ódio a Deus e a troca incessante de maldições e blasfêmias. Estes tormentos gerais são acompanhados por tormentos específicos para cada alma, de acordo com os pecados cometidos em vida. Cada sentido através do qual a alma pecou é cruelmente atormentado, diferenciando-se em intensidade e forma de sofrimento. Santa Faustina enfatiza que a descrição do inferno não é uma lenda, mas uma realidade dolorosa que nenhum ser humano deveria desejar experimentar. Sua missão, conforme ordenado por Deus, era testemunhar essas verdades para alertar os pecadores e promover a conversão. Ela narra que muitos dos condenados são aqueles que não acreditavam na existência do inferno, um fato que a encheu de mais fervor na oração pela conversão dos pecadores. Muitos são os pecados mortais destacados por Santa Faustina, que não convém nem dizer aqui, mas todos já nós já sabemos. Estes são considerados especialmente graves porque atentam diretamente contra a dignidade humana e a justiça divina. Além disso, os pecados contra o Espírito Santo, como o desespero da salvação e a rejeição da verdade conhecida, são particularmente perniciosos. Santa Faustina também menciona a hierarquia de sofrimentos no inferno, onde os pecados intelectuais são punidos com maior severidade que os carnais, devido à sua natureza deliberada e racional. Os demônios, incapazes de pecar por fraqueza carnal, experimentam sofrimentos intensos, mas alguns humanos condenados podem sofrer ainda mais devido à intensidade de seus pecados. Este contraste entre os sofrimentos dos demônios e dos humanos sublinha a gravidade do pecado consciente e deliberado. Os pecados ditados pela fraqueza carnal, embora de menor intensidade, ainda são mortais para a alma, pois afastam o Espírito da graça divina. São estes pecados que mais frequentemente levam as almas ao inferno. Um alerta que ecoa as palavras de Jesus a seus discípulos sobre a necessidade de vigilância e oração para não cair em tentação. Santa Faustina Kowalska, ao longo de suas visões e revelações, também abordou temas relacionados a fins dos tempos. Estas profecias, que descrevem eventos catastróficos e o julgamento divino, têm gerado discussões e reflexões profundas entre teólogos, clérigos e fiéis. Muitos acreditam que os sinais descritos por Santa Faustina estão se manifestando nos dias de hoje, apontando para uma iminente realização das profecias. A iminência do ano de 2024 tem intensificado essas discussões, levando muitos a verem nas crises contemporâneas uma concretização das visões apocalípticas da santa. As profecias de Santa Faustina sobre os fins dos tempos são caracterizadas por uma série de eventos calamitosos, que precedem a segunda vinda de Cristo. Entre os sinais que ela mencionou estão a intensificação das guerras, desastres naturais de magnitude sem precedentes e uma grande apostasia, onde muitos perderiam a fé. Observadores contemporâneos apontam para as inúmeras guerras e conflitos que assolam diversas regiões do mundo, o aumento na frequência e intensidade de terremotos, furacões e outras catástrofes ambientais, bem como a crescente secularização e abandono das práticas religiosas, como evidências de que as profecias estão se cumprindo. Um dos aspectos mais alarmantes das visões de Santa Faustina é o aviso sobre a misericórdia divina sendo substituída pela justiça. Ela relatou que antes do julgamento final, a humanidade teria uma última oportunidade de se voltar para Deus e se arrepender dos pecados. Este período de misericórdia é seguido por uma era de justiça, onde aqueles que persistirem no pecado enfrentarão consequências severas. Muitos fiéis acreditam que estamos vivendo os últimos momentos dessa era de misericórdia e que as calamidades globais são sinais da aproximação da justiça divina. O apelo à conversão urgente ressoa mais forte do que nunca. Santa Faustina também falou sobre a importância da confiança na divina misericórdia como um meio de salvação nos tempos finais. Em suas visões, ela viu que aqueles que se voltassem para a misericórdia de Deus com sincero arrependimento seriam salvos, enquanto aqueles que rejeitassem essa graça enfrentariam o julgamento severo. As orações e devoções à divina misericórdia, especialmente o terço da misericórdia, tornaram-se práticas essenciais para muitos católicos em busca de proteção e salvação. Este chamado à oração fervorosa e à confiança total na misericórdia de Deus é visto como um guia crucial para enfrentar os desafios presentes e futuros. À medida que 2024 avança, a percepção de que estamos vivendo tempos proféticos aumenta. A pandemia global, as crises econômicas e sociais, a degradação ambiental e a crescente tensão entre nações são frequentemente interpretadas como parte do cenário apocalíptico descrito por Santa Faustina. Muitos líderes religiosos e comunidades de fé têm intensificado suas campanhas de oração, penitência e caridade, tentando despertar a consciência espiritual das pessoas. O sentimento de urgência não é apenas uma reação ao medo do julgamento, mas também um esforço para responder ao chamado divino, à conversão e à busca da verdadeira paz e misericórdia. As profecias de Santa Faustina sobre os fins dos tempos servem como um alerta e um convite. Elas não apenas descrevem eventos cataclísmicos, mas também oferecem uma mensagem de esperança e redenção através da misericórdia de Deus. No contexto atual, muitos veem, nesses ensinamentos, uma orientação essencial para navegar pelas turbulências do presente e preparar-se para o que está por vir. A mensagem de Santa Faustina permanece relevante, não apenas como um testemunho de fé, mas como um apelo urgente à humanidade para reconhecer os sinais dos tempos e voltar-se para a misericórdia divina enquanto ainda há tempo. Santa Faustina exorta os fiéis a se afastarem dos pecados mortais e a buscarem a misericórdia de Deus incessantemente. Seu testemunho é um lembrete pungente da realidade do inferno e da necessidade urgente de conversão e penitência. Em 2024, suas palavras ressoam com uma urgência renovada, à medida que muitos buscam entender e prevenir a realização das profecias dos fins dos tempos, que parecem estar cada vez mais próximas. Agradeço profundamente por assistir ao vídeo e compartilhar este momento especial conosco. É uma honra ter sua companhia e sua fé nesta jornada. Antes de nos despedirmos, convido você a deixar um nome nos comentários, seja de um ente querido que necessite de nossas preces ou de uma solicitação especial em seu coração. Suas intenções serão incluídas em nossas orações e preces da semana, fortalecendo nosso vínculo espiritual e a comunidade que aqui se forma. Juntos podemos nos apoiar e elevar nossos pensamentos em direção à luz divina. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que as bênçãos estejam sempre com você.